Gente, tá chovendo horrores aqui no quintal de casa, olha, olha a chuva lá, não sei se dá pra ver, o quintal tá enchendo, vamos tá colocando as coisas em cima da outra, né, pra não tá perdendo nada, e eu vou entrar, gente, porque tá quase enchendo o quintal aqui. Gente, pobre não tem, pobre não tem um minuto de paz, olha a chuva já como que tá entrando dentro de casa, olha gente, meu pé, tá faltando 5 centímetros pra entrar na varanda. Olha na varanda de cá, ó, olha a chuva, quase entrando. Vou pegar a lanterna, a lanterna do telefone pra mostrar pra vocês. Tá bom. Tá bom. Tá bom. OK. Vamos lá, vamos lá. É, gente A água entrou na varanda A água Não chegou a entrar muito bem dentro de casa Porque o volume da chuva Abaixou um pouco Mas mesmo assim deve estar forte Quando a água começa a entrar pelo banheiro Já era A água já começou a entrar pelo banheiro Tem um pouquinho de água no banheiro Só que Não tem nem muito o que fazer É botar as coisas em cima das outras E não tem muita coisa para botar Porque Isso aí foi Como é que fala? Foi consequência da outra enchente Então não tem nem muita coisa Mas assim O que tem A gente tem que botar em cima da outra Para não estar perdendo E é isso, gente Morar aqui nesse pedaço Por isso que eu sempre falo Para vocês aí Que Eu gosto muito de Itaguaí Eu gosto de morar em Itaguaí Mas eu não gosto Desse bairro onde eu moro Porque esse bairro onde eu moro É um bairro mais largado E eu moro no final da rua E enche aqui Enche muito Enche muito Ai, formiga E a varanda de lá Já subiu A daqui Está faltando 3 centímetros Assim de dedo Para subir Não sei se dá para ver Olha lá atrás E gente Aqui dentro da sala A gente dá para sentir O cheiro de esgoto Ela está falando para minha irmã Que Eu estava até aqui orando Para Deus Diminuir essa chuva Para poder dar tempo Do terreno abaixar Porque ninguém merece Ficar com o pé Debaixo dessa Pé Pé dentro da água suja Essa lama E vai saber o que tem Nessa água E o cheiro de Está forte E assim Todo 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 esgoto Da vizinhança Praticamente Está vindo para cá Porque As vizinhanças Aterraram o quintal Todinho Deixaram alto E aqui em casa Não deu para a gente Aterrar ainda Porque o aterro Para aterrar aqui É caro E É isso gente É esperar a chuva baixar Para Para poder Está melhorando Aí Situação Está precária Gente Como que está cheio O quintal Ó Já entrou um pouquinho De água aqui Eu estou de chinelo Vou pisar aqui Eu estou de chinelo Ó Gente Isso desanima Muito morar aqui Aqui já não é bom Ainda Enchendo o quintal Ó Onde a água está indo Não dá para mostrar Muito bem Porque a varanda Aqui está sem luz A varanda está sem luz Gente Então eu estou usando A lanterna do outro telefone Mas olha só a situação Gente O terreno Abaixou Graças a Deus A chuva Abaixou É A chuva Diminuiu O volume E o terreno Abaixou Ó Ó Como é que está baixo Já Ó E agora é só Lavar aqui Gente Estava jogando Cloros E petantes Para estar saindo Esse cheiro De esgoto Mas Graças a Deus Não chegou a entrar Bem dentro de casa Não Graças a Deus Não chegou a entrar Bem dentro de casa Mas o Rio de Janeiro Tá Deixa eu tirar esse fone Aqui O Rio de Janeiro Tá tendo Tá tendo enchente Eu estava vendo na TV Hoje Hoje a noite Estava tendo lugares Que está tendo enchente Aqui perto Perto assim Entre aspas Mais próximo Andras do Reis Teve Deslizamento De terra Não sei se é deslizamento Acho que é deslizamento Que fala A pista Desmoronou Um pedaço Da pista É a chuva Gente Essa chuva Só Deus Na causa Mesmo Graças a Deus O volume Da chuva Abaixou E não Chegou a entrar 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 Bem dentro de casa Entrou um pouco Lá pelo banheiro Entrou um pouco De água Pelo banheiro A varanda Chegou Molhar um pouco A varanda Mas não Encheu a varanda E não entrou Nenhuma água Dentro de casa Graças a Deus Porque ninguém Merece Ninguém merece Ficar com o pé Nessa lama E é isso Gente É um vídeo Assim Que eu fiz Agora Momentâneo Eu queria mostrar Para vocês A chuva Da cidade Gente Itaguaí Esse pedaço Aqui Onde eu moro É um dos lugares Assim Que mais enche Em Itaguaí Tem outros lugares Também Mas aqui É um dos que Mais enche E eu moro No final da rua Então Um terreno Assim Final de rua É mais baixo Não é Não é nivelado Com a Com a Com a rua E aqui O terreno Aqui de casa Está muito baixo Então Para estar Resolvendo um pouco Isso tem que Aterrar o quintal E assim Tem vala aberta Na rua dos fundos Tem Mas só que o prefeito Também tem que fazer A parte dele Que é vir manilhar Ali E é isso Gente É Graças a Deus Não vou ficar Com o pé na lama E Se inscreva no canal Gente E até o próximo vídeo Fui Beijo Tchau